O que você faria se fosse um cientista com uma teoria aparentemente absurda e precisasse convencer o público de que ela é verdadeira? O meu nome é Billy Vicario, sou designer instrucional da SOAP e é justamente essa situação que vamos discutir, fazendo uma análise sem spoilers da cena de abertura de The Last of Us, série da HBO Max, que vem dando o que falar nos últimos tempos. Qualquer tipo de vírus, mas principalmente os que são mais próximos do influenza. Pela transmissão pelo ar? Isso, pelo ar. Tosse... Ah, não, desculpa, eu quis dizer pessoas em aviões. Foi algo que o senhor descreveu no livro. Sim, um novo vírus de Madagascar, por exemplo, chega a Chicago em questão de semanas. Nisso temos uma pandemia mundial. Pan significa tudo. O mundo todo ficaria doente de uma vez. E, doutor Newman, o senhor também é epidemiologista. Imagino que a chance de uma pandemia viral também tire o seu sono. Não. Não? Não. Tá bom, acabou a entrevista. Quando precisamos garantir a atenção da plateia, temos dois caminhos a seguir. O do prazer ou o da dor. Nesse caso, o doutor Newman optou pela segunda opção. Afinal, ele sabia que ao dar uma resposta tão simples a uma pergunta tão complexa, ele seria capaz de gerar aquele desconforto que prende a atenção da audiência. Tá, mas só pra esclarecer, o senhor acha que micro-organismos são uma ameaça? Ah, claro, seria pavoroso. Bactérias? Não. Você não gosta de falar não. Sim. Aqui, acabamos de ver um exemplo de como adequar sua fala ao público-alvo. Afinal, não é todo dia que vemos um cientista se utilizar do humor para elaborar suas linhas de raciocínio, certo? E mais do que isso, ao prever a reação da plateia, o especialista mostrou ter experiência no tema e também saber lidar com objeções futuras. Os vírus nos deixam doentes, mas os fungos conseguem dominar mentes. Existe um fungo que infecta insetos, contamina formigas, por exemplo, viaja pela corrente circulatória até o cérebro, enche o órgão de alucinógenos, fazendo com que a mente da formiga faça sua vontade. O fungo começa a controlar a formiga, dizer aonde ir, o que fazer, como um artista controlando a marionete. E fica pior. O fungo precisa se alimentar. Então, começa a devorar o hospedeiro por dentro, substituindo a pele da formiga pela própria. Mas ele não deixa a vítima morrer, não. Ele mantém a marionete viva, impedindo a decomposição. Como? De onde vem a sua penicilina? Fungos. Com a plateia engajada, fica muito mais fácil passar uma mensagem clara. Mas perceba que o doutor não abriu mão de uma linguagem mais simples, objetiva e que se conecta com o público. Fungos não sobrevivem se a temperatura interna do hospedeiro for acima de 34 graus. Atualmente, não há motivo para os fungos evoluírem e suportarem temperaturas mais altas, mas e se mudasse? E se, por acaso, o mundo ficasse um pouco mais quente? Com a resposta dada pelo doutor Newman, nós temos a conclusão de uma clássica estrutura de três atos, mas com o final sendo voltado a você, espectador da série, e não a audiência do programa. Afinal, quem nunca se questionou sobre os resultados catastróficos do efeito estufa, né? E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente aqui embaixo e não esquece de mandar esse vídeo pra aquela pessoa que não perde uma boa série. Até mais!